Minha vida mudou completamente Desde quando os novos caminhos encontrei Hoje sou só que eu sou diferente Hoje vem minha vida, eu voltei Eu agora posso te dizer que sou feliz Hoje em nova opção na vida eu encontrei Hoje eu vi que Deus disse que só é cem por cento Hoje achando é que eu vou te louvar Hoje na hora é diferente Hoje achando eu vou com o Espírito de Deus em mim Hoje achando eu vou, minha vida eu te entreguei Hoje achando pra louvar ao meu Senhor Hoje achando eu vou, hoje na hora é diferente Hoje achando eu vou com o Espírito de Deus em mim Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Vou chachando pra louvar ao meu Senhor Novos caminhos hoje eu encontrei E vi que Jesus é cem por cento Novo em Cristo, hoje eu sei que sou Por isso eu vou chachando, meu Senhor Chachando eu vou, pois agora é diferente Chachando eu vou, com o Cristo de Deus em mim Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Vou chachando pra louvar ao meu Senhor Meu irmão entregue agora o teu coração O Espírito de Deus quer te envolver Vem acabar de mim com essa solidão Pois Jesus é meu amigo, meu irmão Sem que este mundo fosse leve ao mal Jesus tem outros planos pra você Vem aonde entregar os teus caminhos Novos caminhos Jesus mostra pra você Chachando eu vou, pois agora é diferente Chachando eu vou, com o Cristo de Deus em mim Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Vou chachando pra louvar ao meu Senhor Chachando eu vou, pois agora é diferente Chachando eu vou, com o Cristo de Deus em mim Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Vou chachando pra louvar ao meu Senhor Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Chachando eu vou, minha vida eu te entreguei Chachando eu vou, minha vida eu teAr